Marituba abre cadastros para o programa Renda Marituba. O cadastro para o programa será feito de forma online pelo site da Prefeitura de Marituba. O auxílio será no valor de até R$ 200. Os critérios para receber os benefícios são ter renda familiar de até 25% do salário mínimo, passar pela supervisão das secretarias municipais de educação, e de saúde, que irão fazer o acompanhamento dos beneficiários do Renda Marituba para constar a frequência escolar das crianças. Acompanhamento nutricional e de saúde. Além disso, a pessoa cadastrada não pode ser beneficiada por outros programas oficiais de transferências de renda. O programa é uma ajuda emergencial para famílias que sobrevivem com menos de um salário mínimo, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e que tiveram as condições financeiras agravadas pela pandemia de Covid-19. Para mais informações, acesse tnbrasiltv.com.br Acompanhamento nutricional e de saúde. Acompanhamento nutricional e de saúde. Acompanhamento nutricional e de saúde. Acompanhamento nutricional e de saúde.